Agora, grandes fãs, quem tem mesmo a Dulce Maria, dá uma olhadinha no Fuzuê, que tá lá fora. Tá um caos! Renan, isso tá lá embaixo! Renan, o ganhador do Colírios, o novo BDG, tá lá embaixo. Cadê você, Renan? E aí, Mari, e aí, Titi! Titi, Renan, é Didi, Renan. Hoje temos uma traga aí. Mas é tudo silábico, então é fácil confundir, Renan. Como é que tá aí fora? Tá muita bagunça? Mano, tá uma loucura aqui fora, mano. Ó a galera lá, todo mundo aqui, tá uma loucura. E a Dulce acabou de passar aqui, deu um tchauzinho pra galera. Elas foram à loucura, tem gente até que desmaiou aqui. Ô, louco, tem gente desmaiando aí, Renan. É verdade, tá uma loucura aqui fora. Tem gente na grade, tem gente lá em cima. Tá uma verdadeira loucura. E é isso aí, daqui a pouco eu vou pegar umas perguntas das meninhas que estão aqui fora comigo. Arrasou, Renan! Daqui a pouco eu te volto pra você, então, pras nossas perguntas. E, cara, galera, se vocês estiverem me ouvindo, calma, respira. Calma. E olha, vocês que não estão aqui na frente da MTV no frio, que estão no aconchego da sua casa, com cobertura, também podem mandar pergunta pra gente. Então já mandem, que no próximo bloco, ela, Dulce Maria, estará aqui. Estará entre nós. Entre nós. Então sai daí. Acessa-me de vídeo e volta com ela, diva Dulce Maria. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Dulce. O que você achou desse fuso aí que estava lá fora? Essa bagunça? Estou muito obrigada, muito impressionada com tanta gente afuera e muito agradecida. Um pouco triste porque eu quisiera abraçar eles, mas... Não vai dar. Olha como é que está lá fora, Dulce. Com segurança, não posso. E é muita gente que precisa abraçar, viu, Dulce? Porque tem muita gente lá fora. Olha isso. Você tem noção tanto de presente que você vai ter que carregar depois? Você trouxe mala suficiente pra isso, Dulce? Eu acho que vou enviar para o México os presentes. Porque depois vai pagar a multa. Você vê que ela ganha um monte de sobrecarga de mala. E como é que é? Essa loucura, esse fusoê todo que acontece aqui, também acontece no México? Não tanto. Brasil é especial. Sério? Brasil é único. Mais do que qualquer outro país? Eu acredito que sim. Hace dois anos eu não venia ao Brasil e é incrível. Aliás, Dulce, ontem fez dois anos que vocês lançaram o comunicado oficial terminando o RBD. Você sente saudade dessa época? Sim, um pouco. Mas agora eu tenho um novo desafio, que é o meu disco em solitário. E ver a toda a gente que me está apoiando e que me dá tanto amor, me dá muita força. Me dá força para seguir adelante. E tenho muitos recordes do RBD, dos conciertos. Eu fiquei sabendo que vocês ficaram no mesmo hotel, quer dizer, você está no mesmo hotel que você ficava antes do RBD. Daí você falou que você começou a se lembrar dessa época, né? Sim, um pouco. Ai, que bonito. E conta pra gente, como é a sua vida quando você não está trabalhando? O que você faz quando você está só se divertindo? Eu gosto de ler, me gosto de escrever, me gosto muito de ouvir música. O que você tem escutado ultimamente, Dulce? O que eu gosto? É. Eu gosto de Muse, me gosto de Metric. Tem um grupo como o Electrônico, que se chama Stars. Não sei se você conhece. Não. Você conhece alguma coisa de música brasileira? Sim. Estava vendo a... Como se chama? O pior? Fiuk. Fiuk. O que você acha do Fiuk, hein, Dulce? É? O que você acha do Fiuk? Você acha que ele é gatinho, bonitinho, guapo? Ele é bonito, é guapo. Eu me gosto da canção. Ah, tá. Mas ele... Ivete Sangalo, é guapo. Guapo, né? Você está solteira? É bonito. Sim, estou solteira. Está solteira, Dulce, solteira. Achou Fiuk gato. Mais uma que vem no Brasil, acha o Fiuk gato. Acho que os brasileiros teriam sorte com você. Sim. Ah, aí, brasileiros, ó. Vocês têm sorte com você. Será que o Renan está solteiro também? Renan, você está solteiro, Renan? Quem? Renan, lá de baixo, ó. Cadê você, Renan? Nossa, recorre. E aí, Didi? Eu estou solteirão, de boa. Olha lá, Renan. Cuidado que Dulce Maria está solteira também. Estou com uma fã aqui da Dulce. Como você chama? Roberta. Roberta, você é muito fã da Dulce? Muito. Ela é o meu maior sonho desde que eu tenho 10 anos. E o meu maior sonho é poder fazer uma pergunta para ela e dizer o quanto eu amo ela. Sonho realizado, faz uma pergunta para a Dulce. Dulce, você sempre diz que você não vai cobrar por um abraço. E eu acho isso muito bonito. Mas por que você não faz um meet e um show e cobra por um abraço e depois dou o dinheiro para realizar? Você realizaria o sonho de muitas pessoas e ainda ajudaria muitas outras que não têm tanto dinheiro para poder te ver. Você entendeu a pergunta, Dulce? Sim, compreendi. Compreendi. Pois, é boa opção, boa... Ideia. Boa ideia, aha. Agora que eu volto, vou ver se posso fazer. Hace dois dias, no hotel, estive com 300 pessoas tomando foto. E abraço a gente que estava fora do hotel. Mas é um pouco difícil porque para fazer isso que tu dizes, necessito vir com empresários, com outras pessoas. Ah, tem toda uma logística mais complicada, né? Agora venia com pura promoção para apresentar-lhes o meu primeiro sencillo inevitável. Mas quando regresse, seguro que o vou fazer e também vou ir a outras cidades. Que ele mandou muitos beijos a toda a gente que não pude ver esta vez. Eu vou só explicar para quem não pegou o Portunhol, quem ainda se perdeu no meio do caminho. Ela já encontrou uma galera no hotel, umas 300 pessoas tomou café com ele, tirou foto. E ela gostou da ideia, achou ótima, quem sabe na próxima vez que ela vier para o Brasil, não é mesmo? Inclusive, ela pretende visitar outras cidades na próxima visita. Boa, Dulce. E o Renan tem mais perguntas para você. Vamos lá, vai, Renan. Vamos. E aí, Renan? Tem mais uma pergunta aqui para a Dulce. E aí, como você chama? Gerson. Ô, Gerson, você chegou a que horas aqui, velho? Eu cheguei às seis e meia da manhã. Seis e meia? Faltou na escola, então. Faltei na escola, deixei meu pai preocupado, minha mãe preocupada. Tudo por essa mulher aí que eu amo muito. Só pela Dulce, isso? Tudo pela Dulce. A Dulce é a minha vida, a Dulce é a minha vida. Você morre por ela, então? Eu morro e mato por você, Dulce, eu te amo. Faz sua pergunta para a Dulce. Dulce, o que você faria para ser uma paixão inevitável? E já que você gosta de funk, dança um pouquinho para a gente. Nossa, é ótimo. Olha, Dulce. E aí, eu mando muitos beijos e obrigada por estar tão temprano, cedo? Como? Tão cedo, exato. Tão cedo, às seis e meia da manhã. Quando eu cheguei, agora, me deu ganas de chorar. Vontade? Vontade de chorar. Sim, porque me emocionou muito com todo o amor da gente do Brasil. Tanto carinho, tanta paixão. E obrigada. E o que você faria para uma paixão inevitável? Queria? É. Loucuras. Loucuras? Opa! Loucuras como eles. Tipo, chegar às seis horas da manhã do frio e ficar, pelo ser amado. Agora faltou a parte de dançar. Falta. A gente pode te ajudar, Dulce. Eu quero apontar música. Música? A gente tem música? Não, temos, né? Não, mas olha, só segue os passinhos básicos. Quer ver? Isso não é passo básico. Mas olha, é só requebrar a Dulce. Tu sabe? Vai. Aê, Dulce, até o chão. Vai, Dulce. Nossa, a Dulce tem requebrado bom. Eu vou te ensinar. A gente vai sair juntos. No intervalo, a gente vai treinando. Agora vamos para uma pergunta do nosso mural. A Brenna M. quer saber como anda o coração da Dulce. Você está solteira? Você está namorando? Você está apaixonada? Solteira. Opa! Muito solteira. Muito solteira. Faz quanto tempo, Dulce, você está solteira? Um ano. Um ano? Está difícil achar homem no México? Muito difícil, sim. Vem para o Brasil, Dulce. É que estou muito enfocada, muito concentrada em meu disco. Você está desde dezembro do ano passado gravando. Muito trabalho. Estive em Argentina, Chile, Brasil. Hoje vou para Miami, depois a Puerto Rico, luego México, Colômbia, Espanha. E o ruim é que ela termina agora o disco em setembro e depois você vai trabalhar mais ainda, não é? Putz, é mais tempo de Dulce solteira, então. É muito difícil coincidir com alguém. Dulce, arruma um namorado pela internet. Mais fácil. Você fica lá só trocando e-mail. Se bem que é meio sem graça. Não, a gente tinha não treinado também. Não treinado no Brasil. Boa. Isso, vem tirar umas férias. Vem tirar umas férias do Brasil. A gente arruma um namorado para a Dulce. O Renan tem mais perguntas. Vai lá, Renan. Mais uma pergunta aqui, Didi. Eu estou com a Fernanda. Ela dormiu aqui. Ela chegou sete horas na noite de ontem. E aí, Fê, como foi dormir aqui? Oi, tudo bom? Como foi dormir aqui? Foi muito frio, choveu. A gente sofreu muito, mas vale a pena por você. Passou muito frio? Muito frio, muito frio. Nossa, estava muito frio ontem. Faz sua pergunta para a Dulce. Então, Dulce, primeiramente, eu queria falar que eu te amo muito. E eu queria saber como foi fazer o papel lésbico e mulheres assassinas. Manda um beijo para a Ju Chavinhão. Como? O que ela falou no final? Aí, manda um beijo para a Ju. Manda um beijo para a Ju. Manda um beijo para você. Obrigada por dormir aqui com tanto frio. Tadinha, gente, disse que choveu. Gente, essa mãe dessa filha, nossa, ela deve estar olhando só. Meu Deus, minha filha. Cadê o remedinho da minha filha? Dulce, como foi fazer esse papel? É, conta para a gente. Foi um desafio, um grande desafio em minha carreira, porque nunca havia beijado uma mulher. Nunca. Mas, já o verão. Realmente, a gente pediu que queriam ver-me nessa série, nesse seriado. As pessoas pediram para você estar na série. Então, não dava para desapontar as pessoas. Por isso, eu o fiz e espero que o desfrutem. Foi um grande desafio para mim como atriz. Mas, agora, estou enfocada na música, que é a minha paixão. A grande paixão dela, né? A música, afinal de contas. Vamos para mais uma pergunta do nosso mural. Larissa Assunção quer saber qual é a melhor e a pior parte de ser famosa. A melhor, sem dúvida, é a gente. Todo o carinho da gente é indescribível. E a pior é estar longe de sua família, de seus amigos, estar tanto tempo de viagem. Mas, eu acredito que todos os sonhos têm um preço. É verdade. Todos os sonhos têm um preço. Ela estava falando que a melhor parte... é ficar com a galera, esse pessoal que tem tanto amor, tanto carinho. E, por outro lado, você fica longe da família, dos amigos, e da sua casa, e do seu cachorro. E fica sem arrumar namorado durante um ano. Isso não é fácil. Tem um perro. Ela tem cachorro. Tem um perrinho. Muito saudade, né? Sim. Oh, meu Deus. Como faz? Como se chama? Cama. Cama. Ele dorme na cama, gente. Ele dorme na cama, Dulce? É? O seu cachorro dorme na cama? Não. Às vezes, às vezes. Às vezes. Espero não, porque é muito sucia. Agora que você está sem namorada, aproveita, viu, Dulce? Ó, a gente já volta com mais Dulce e Maria, com mais perguntas de vocês aqui no nosso mural, e com mais gente lá na porta da MTV. Não sai daí. Não sai daí. Acesse a MTV de volta, ainda com Dulce e Maria. É muito bloco para vocês fazerem perguntas. Olha como é que está lá fora da MTV. Espia essa porta. Bagunça! Olha só o caos que está à porta da MTV. Gente berrando, gente chorando, gente com presente, gente desmaiando, gente sauditando, gente em desespero completo, gente mandando beijos, gente tirando foto, gente com placa. Meu Deus do céu, são muitas pessoas. Pois é, isso tudo para mim que vim hoje apresentar a... Não, estou brincando, isso tudo para a Dulce e Maria. Linda, maravilhosa, queridíssima. E vamos falar um pouquinho sobre o livro que você escreveu, Dulce e Amargo, que inclusive minha irmã, quando fui para o México, me fez procurar esse livro e eu não achei. De verdade. De verdade. Do que é esse livro, Dulce? É um livro de poemas? De sentimentos, meus pensamentos, sentimentos, canções, músicas. Ah, tá. E era para ficar mais perto da gente. Eu sei que você tem uma relação muito perto dos seus fãs, né? Você comunicou com eles pelo YouTube, enquanto você estava gravando, você botou algumas demos no YouTube. Como é que é isso? Eles ajudaram a... A escolher o site list? O meu repertório, o repertório de meu disco. E a mim me gusta, eu gosto de estar perto deles, porque para isso, meu disco e minha música é para eles. Claro. Então, quero que eles gostem, que sejam que eu estou muito agradecida com eles, porque eles fazem que meu sonho seja possível. Pois é. São os fãs que fazem com que o sonho dão se realize. Exatamente. E a música que ela faz é para os fãs. Então, nada mais justo do que fazer os fãs escolherem o site list boas, hein, Dulce? Genial, acho que é a primeira vez que eu vejo um artista fazendo isso. E tenho também o meu Twitter, que é arroba Dulce Maria. Para, aí também estou em contato direto com eles, para... lhes digo o que eu vou estar fazendo, os lugares onde eu vou. Isso aí, galera, que vai ficar por dentro da agenda da Dulce, é só segui-la no Twitter, arroba Dulce Maria. Vamos voltar para a porta, que o Renan está lá com o desenho. Olha só. Dulce, a galera está louca aqui. Todo gritando, olha isso, olha o barulho que está aqui. e não dá para nem ouvir. Eu estou com mais um menino e a gente vai fazer mais uma pergunta para você. Como você chama? Gabriel. Gabriel, que hora você chegou aqui? Seis e meia, mais ou menos. Seis e meia? E aí, faz a pergunta para a Dulce. Dulce, eu gostaria de saber seus próximos projetos, tipo novela, filme, e qual seria seu segundo single do CD? Então, o segundo single do disco novo e também... Quais seus próximos projetos? Você quer fazer novela depois do disco? Agora estou enfocada 100% na música, com Inevitable, que é o meu primeiro sencillo, que o vídeo, bueno, já viu no vídeo. E próximamente, um segundo sencillo, mas ainda não. Ah, mas você sabe qual vai ser já? Não, né? Então é surpresa para os fãs de Dulce Maria. Odus, falando em fãs, geralmente os fãs da Anaí têm uma rixa com os seus fãs. Mas e você? Você tem rixa com a Anaí ou não? Que brigam, né? Não, não, não. Aí, às vezes a gente é muito triste, mas brigam entre eles, entre os fãs. Você não gosta disso? Mas não, não me gusta. Eu acho que... A mim me gusta o amor e a paz. Boa! E não, eu quero muito ela e todos os ex-RBD e pido que não brinquem mais. Ela se dá bem com todas as pessoas da RBD, ou seja, não tem rixa, paz e amor para todos. Vamos para mais uma pergunta aqui no nosso mural. A Lari Dayana quer saber como foi gravar com o Eikon. Muito bom! Foi uma grande experiência. Gravei o vídeo com ele em México. E... Muito... Bom, se portou muito bem comigo. Foi uma grande experiência, um honor, porque sou a primeira mexicana com a que... Que gravou com o Eikon. Exato. E foi uma grande experiência. Ela falou que é a primeira mexicana que gravou com o Eikon, então foi uma grande honra e ela se deu super bem com o Eikon. Sim. E eles gravaram uma coisa incrível. Vamos mais para a porta, mais perguntas. E aí, Renan? Tem mais perguntas aqui para a Dulce. Que pergunta é que não falta. Todo mundo quer fazer, mas não dá para fazer todo mundo. Como você chama? Sofia. Sofia, faz sua pergunta para a Dulce. Então, Dulce, em primeiro lugar eu queria dizer que te amo muito. Você é tudo para mim, um anjo aqui na Terra. E eu queria saber se você tivesse a oportunidade de fazer um dueto com algum artista brasileiro, com qual você faria? A galera está caprichando as perguntas. Beijos. Beijos para toda a gente que está fora. E me encantaria. Estou já, de hecho, quero cantar em português. Tengo muitas ganas. E ainda não sei com quem me gostaria. Quem que a gente sugeriria para a Dulce? Me gostaria muito, mas eu ainda não sei. E sugeriria, inclusive, no nosso Twitter. Vai tentando aí que, de repente, até o final da entrevista com ela, a gente consegue ler alguns de vocês. Agora, e gringo? De repente, algum artista internacional que você escolheria para fazer um dueto? Não sei. A galera aqui está perguntando se você gosta de Justin Bieber. Ah, sim, lindo. Que é o nome mais convidado. Muito, muito lindo, mas é muito pequeno, muito bebe. Muito pequenininho. Muito bebe para mim. Precisa crescer um pouco mais. Alguém já mais crescidinho, tipo, Justin Timberlake, então? Já que Justin Bieber não dá, Justin Timberlake. Sim, como não. Bom, né? Esse daí não dá para dizer não, hein, gente? Mas temos mais perguntas aqui. Vamos ler mais uma. Ah, bom, a Andrea quer saber o que muita gente pergunta. Se você ainda tem contato com os outros integrantes do RBD. Vocês são amigos, mas vocês saem juntos? Bom, sim, temos contato por e-mail, por mensagens, mas é muito difícil porque cada um está em sua carreira, em solitário, então é difícil coincidir. Agenda, né? Sim, mas sempre estamos em contato. Por telefone, vocês se ligam. Sim. Só está faltando combinar aquela balada, né, Dulce? Combinada balada. Balada de festa. Às vezes. Não gosto muito de... De festa? Sim, mas não muito. Mentira, Dulce, jura? Me gusta mais ir a um bar, a cenar, tomar uma caipira, um martini. Você já tomou a caipirinha? É óbvio. Gostou? Muito. O que mais você gosta de comida brasileira? Fiquei sabendo que você gosta de pão de queijo. Pão de queijo, o guaraná, me gusta... E a peijoada? Peijoada é rica. Peijoada é um pouco mais pesada, né? Mais pesada. Me gusta o mousse de maracuyá. Mousse de maracuyá. Me encanta, me encanta, me encanta. Maravilha, os sucos aqui. Chocolates. Me deram um chocolate com pimenta. Eu comei. Pimenta? Você comeu um chocolate com pimenta aqui? Eu ainda não comi, não, viu, Dulce? Eu tô precisando sair mais lá. Me lo regalaram de aqui. Ah, é? Aqui em São Paulo. Tô precisando comer esse chocolate com pimenta. Vamos arranjar esse chocolate pro Gigi. Olha que tem mais perguntas lá na porta. Renan, o que mais que tem aí de pergunta pra Dulce? Oi, Mário, tem mais perguntas aqui. Eu tô com mais um menino e ele quer saber da vida amorosa da Dulce. Manda a sua pergunta. Dulce, o que você acha de ter namorado dois colegas de trabalho? Você tá solteira? E qual é o seu sentimento atual pelo poncho? Olha, ela já deu pra solteira. Beijo pro Gigi, pra Camila. Várias perguntas aí, Produce. Beijo pra Camila. Beijo pra Camila. Assim, ele quer saber, você já namorou companheira de trabalho. Como que é isso, namorar companheira de trabalho? Que eu acho complicado. Por isso que eu não namoro a Marimu. É verdade, né, Titi? É um pouco complicado, porque são dois extremos. O lo ves demasiado e não tem... Eu acho que o amor é liberdade. É verdade, eu também acho. E quando você está muito tempo com uma pessoa, é difícil. E quando você não está, como no meu caso, por isso que eu estou solteira, porque agora não posso ver alguém. Mas quando há amor de verdade, você pode... Dá-se um jeito, né? Dá-se. Você pode, você encontra um jeito para ficar juntos. Ela falou que é muito complicado, porque você vê a pessoa o tempo inteiro, né? Você está trabalhando com ela 24 horas com a pessoa, mas quando há amor de verdade, dá-se um jeito, né, Duto? E o garoto ainda queria saber, olha que safadinho, qual o seu sentimento atual pelo poncho? Pois, meu amigo. Amigo. É namoro e amizade? É amizade. É amizade. Então vamos para mais uma pergunta lá embaixo. Tem mais pergunta aqui, Mário. Como você chama? Juliana. Juliana, que horas você chegou aqui? Seis horas. Seis horas, faltou no colégio, então? Claro, para ver a Dulce. E sua mãe deixou? Deixou e ela me trouxe até aqui ainda. Está aqui fora. Nossa, faltou no colégio para ver a Dulce. Manda sua pergunta, então, que você merece. Tá. Du, primeiro eu queria dizer que eu te amo muito, 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 que você é maravilhosa e é tudo. Nossa, eu te amo muito, muito mesmo. E eu te mandei uma carta, espero que você leia. E a minha pergunta, eu queria saber se você, qual é a melhor e a pior parte de ser tão famosa e tão amada como você? Ai, moça. Beijos, beijos para ti e para toda a gente que está fora. Às vezes te incomoda a galera que é muito fã, porque, eu não sei, outro dia a gente estava saindo com uma banda numa van e aí o pessoal começou a querer invadir a van. Foi um pouco assustador. Me preocupa, me preocupa por, 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 por la seguridad, la segurança de, 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 de. Eso me, me da miedo, pero, eh, es hermoso, hermoso el cariño de la gente, hermoso el cariño que, que me dan, el apoyo, eh, cuando, cuando veo toda esa gente, me dan, eh, es como mi motor para seguir adelante, ¿no? Me dan esa fuerza y ese entusiasmo para, para seguir mi carrera. Ela falou que o cariño do público é um motor que dá a força de seguir a carreira adiante, que ela acha legal, porém, ela fica preocupada com a segurança das pessoas. E é verdade, hoje entrar na MTV não foi fácil, para puxar o carro para trás, com medo de atropelar o pessoal, estava difícil. Foi um caos. E olha só, sabe que a Tayana, que está, não, desculpa, a Tayana Darfini disse que, o que ela quer saber sobre essa galera que faz até tatuagem. Ah, sim. Com o nome da pessoa. Impressionada. Tienen tatuajes y dibujos. Dibujos, palabras. Desenho, digo, mas desenho. Eh, nombre. Es impresionante. Yo no puedo creer. Es impresionante. Es impresionante. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. Pero, pero, yo me pregunto, cuando tengan 50 años, van a tener tu tatuajes. Imagina, si tenes el rostro de la persona, con 50 años, el rostro de la persona va a estar así, ¿no? Va a envelhecer juntos. Es, va a envelhecer juntos. Es, va a envelhecer juntos. Ay, Dios, que asustador. No puedo creer. No puedo creer. No tengo tatuajes. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. Me gusta. Pero creo que son para que se sigan con vosotros toda tu vida. Toda tu vida. Es exactamente lo que pienso. Hay que pensar muy bien. Muy bien la tatuaje que se fue hacer. Yo tengo una amiga que hizo una tatuaje con 16 años en la orelha, que es horrible. Una orelha. Una orelha, ¿eh? Parece que tiene una caneta. Y ella se arrepiente. No, fuera que se queda difuso. No tengo a laeta. No, fuera que ahora es proibido. Finalmente, ¿no? Vamos volver a la puerta de MTV. Vamos ver si hay más preguntas para Dulce. Y ahí, Mari. Hay más preguntas aquí para Dulce. Y yo estoy con a Bianca aquí y ella va preguntar. ¿Bianca? ¿Bianca, tú eres muy fan de Dulce? Claro que sí. Ella es maravillosa. Haz tu pregunta para ella. Dulce, si usas tanto el símbolo de paz, ¿qué realmente te trae paz? Muy bien. Buena pregunta. ¿Qué te trae paz? Y mira, Bianca, ella te reconheció, ¿ví? Faló que te conoce. Que honra, Bianca. Ok. ¿Qué es lo que...? ¿Qué te trae paz? Ya que se usa mucho el símbolo de paz, ¿qué te trae paz? ¿Qué es la paz para ti? ¿Qué me trae? Ok. Bueno, Bianca, estás loca. Ella fue a Argentina. Ella fue a Argentina, Bianca. Ella fue a Argentina. Ella fue a Argentina. Te mando muchos besos. Creo que la paz empieza en uno mismo, en el corazón de cada persona. Y creo que cada segundo es una decisión en tu vida. Puedes crear con amor, con respeto, con paz, hacer el bien desde tu familia, desde tus amigos, para encontrar la paz en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil, pero empieza contigo mismo. La paz empieza dentro. Ella dijo que la paz está dentro de cada uno de nosotros y cabe a nosotros usar esa paz que está dentro de nosotros para ayudar a la familia, para traer paz para la familia, amigos y para el ambiente. Exacto. Es eso. Es verdad, si está en paz y la gente también está en paz dentro de nosotros, ¿es verdad? ¿Es verdad que vamos a leer solo más una antes de irnos? Solo más una pregunta antes de irnos. Solo más una pregunta antes de irnos. Solo más una. Ana Clara Rocha Patrónica, ¿qué le gusta más de actuar o de cantar? Yo amo la música porque la música puede ser tú mismo, puede ser tú. Y puedo expresarme con las músicas, con las letras y en la actuación puedo hacer cosas que nunca haría en mi vida real. Entonces son dos cosas, dos pasiones muy distintas. Que gustoso. Boa. Hora de se despedir da galera que está lá embaixo. Dó un tchau para a galera, Ido. Tchau, Renan. Tchau, Renan. Valeu. A galera está muy animada, mas por hoy ya dio. Fue muy genial hoy. Hasta la próxima. Beijo para todo mundo que nos assistió. Beijo para Dulce. E é isso aí, você é muito querida aqui no Brasil e que volta sempre. Beijo. Que gustoso. Olha, Dulce é muito querida mesmo. Gostei muito de você, viu Dulce? Muitas gracias. Volta mais, me segue no Twitter, me ade no Facebook. Muito prazer. Obrigada, obrigada por todo su cariño. Espero voltar muy pronto. Vai, volta. E a gente vai no baile funk depois, viu? E vamos arranjar namorado para você. E agora, se você puder chamar o seu próprio clipe inevitable. Claro que sí, vamos a ver mi primer video que se chama Inevitable. o tempo, de liberar os sentidos. Arma Letal, te quero amar com plenidade esta noite. Déjame entrar, sem perguntar ser tu mitad esta noite. É que não me enamorar de ti é inevitável Quero, mas não posso resistir este sentimento Só penso em desenhar meus desejos sobre teu corpo É que não me enamorar de ti é inevitável Hoje debo quedarme lejos de tus labios Se está tão perto, não controlo isto que sinto Alma letal, te quero amar, um beso basta esta noite Dejame entrar, nadie sabrá, hay que soñar esta noite É que não me enamorar de ti é inevitável Quero, pero não posso resistir este sentimento Só penso em desenhar meus desejos sobre teu corpo É que não me enamorar de ti é inevitável Tu cara dizem bem, tus braços dizem bem, tus ojos me derritem bem Tus manos dizem bem, tu corpo dizem bem, tus braços são peligro, baby Mária, que dulce essa dulce, né menina? Adorei ela Muito querida, nota 10 para ela, super maravilhosa e torcendo para ela voltar logo Lógico, para a gente ir logo nessa balada É verdade, para continuar no clima RBD, daqui a pouco, bem daqui a pouco, no próximo bloco Tem estreia de clipe novo da Anaí Pois é, quero, não sai daí Acesse MTV de volta e agora sem mais delongas Teremos a estreia do clipe de outra RBD Que não é a Dulce Maria, é a Anaí Com Quiero Isso aí Está aí a estreia de Anaí Quiero, você agora pode votar loucamente Para entrar no top 10 Eu tenho certeza que vai entrar Vai entrar logo mais Eu tenho certeza que vai entrar no top 10